Geraltinho Oh, 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 oh E sabe assim, oh, oh Corizão, hiper, rap, tudo para nesse instante Quem se quer em pé? Sanker! Corizão, hiper, rap, tudo para nesse instante Quem se quer em pé? Sanker! Matem esses caras no treco Matem esses caras no treco Matem esses caras no treco Matem geram no treco Sanker! Chega de guerra, tira o maldade Provo velório, pode rancor Aí, rap, agora que eu sou teu professor Ensinou na vida, ensinou na mente aberta Levando somente, ideia acerta Então pega atenção, presta atenção Não ralhe alemão Ei, se você é professor na prova final Eu não ando mal Só que o teu beijo no colegial Esse professor não é profissional Aí, aí, aí Daquele jeito então Daquele jeito então Chega uma campela, você veja Porque a derrota você veja Vai batalhar com o black, é certo, mano Não vinha logo, é cerveja Eu não sou professor Porque não sigo a resta cartilha Eu improviso porque eu tô ligado Que tem um exemplo de vida Lá no colorado, no matador Aqui na beira Rio Tá ligado? Você que parece que o Vasco também assistiu É, você pode ser um exemplo de vida De ter uma dificuldade de se superar Só que geral tá percebendo Que vocês só não viram um exemplo de Como rimar Mano Cê viu que bateu no tiro Porque essa mira não é Eu miro Sabe que é o rima e aperto o gatilho Rápido do peito Mas eu tô em colete Tentou Meluvar Me levantei Na vertente Do rap Rima pesada Agora vai Segura a rachada Mas o gulho é louco Não improvisado Meu irmão não importa a quebrada Falou que cê é professor E eu sou aluno Mano, tudo bem Entende isso também Colete, mano Aqui é a humildade Mildade pelo visto Você não tem Mano Sabe que eu só tô brincando Eu sei que o mano é de verdade Mas sabe essa nossa cidade Eu te quero respeito Essa nossa cidade Vai! 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 Show de bola, família E atenção pra votação Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora ficou virzinha demais Vamos lá Atenção pra votação, família Quem acha que ele é bom? Foi Magrão Foi barulhar Ei! Quem acha que ele é bom? Foi J Black Foi barulhar Ei! Novamente Magrão J Black De acordo com o público J Black Votação do jurado 3, 2, 1 J Black Levanta essa batalha Consequentemente Azua dupla Black TV Show de bola, rapaziada Vou votar aqui mesmo De fé